Bom dia, galera! Beleza? Tudo bom? Estou aqui na capital Lagoa, na Maceió Fazer um descarrego do chiquetonacapo.com Galera, com a máscara, né, que a gente tem que trabalhar agora Porque o negócio está pegando mesmo O negócio não está fácil, não Vamos confiar em Deus, vamos orar Fazer recomendações básicas aí, né, que os cientistas estão dizendo Porque o negócio não está fácil, não Nós temos que orar mesmo, confiar em Deus todo poderoso, no Senhor dos Exércitos Mas nos homens, não, viu? Os homens só tem muita politicagem aí, né? Como eu já falei em algum vídeo Nós, que vamos aí na batalha, nós somos caminhoneiros, olha Mas esse dia no meio do mundo Eu estou aqui para descarregar o caminhão, daqui vou carregar em Pernambuco E confiar só em Deus, né? Como todos os meus colegas também que estão na estrada E é assim mesmo O caminhão dele não pode parar, né? Se o caminhão parar, o Brasil para, né? Todo mundo já sabe Mas vamos botar a nossa fé em Deus, confiar nele Que ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza Na palavra do Senhor diz Os que confiam no Senhor serão como o monte de cião Que não se abala, mas permanece para sempre Então, meus queridos irmãos, vamos usar a máscara, né? Álcool Álcool gel está aqui, hein? Álcool gel Se eu usar, que eu peguei no dinheiro agora Tem mais ali, hein? Vamos usar nas mãos Confiar no Deus Todo-Poderoso Desde já eu quero mandar um abraço para toda a galera aí de corte de pedra Quero mandar um abraço aí para o Vigia Daqui de Alagoa Os Quatro Rodas Meu amigo Rogério Segurança Gente boa da melhor qualidade, beleza? Toda a galera lá do Pernambuco Pernambuco, São Paulo Sergipe, Rio Grande do Norte Quero mandar um grande abraço aí para o meu amigo Caminhoneiro, qualificado, empresário Genilson Famoso cara de sapo Toda a galera, né? Que assiste o canal aí O segurança do mercantil Meu amigo lá, o irmão de Nailson Que eu esqueci de nomar Um grande abraço Toda a galera, viu? Sinho também Caminhoneiro que faz entrega em Aracaju É... Toda a galera, todos os irmãos da igreja Flete Pítero Cláudio Está dirigindo a igreja lá no Santo do Monte Deus que abençoe Flete Pítero Cláudio E... Os novos escritos aí Fiquem muito, graças a Deus, né? Deus que abençoe Estou orando por vocês aí Deus vai abençoar Deus vai abençoar cada um O nome do Senhor Jesus Estamos aqui, meus queridos e amados irmãos É... 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 Estamos na batalha, né? Nós vamos vencer essa batalha O nome do Senhor Jesus Porque na... Palavra do Senhor diz Salmo 37, versículo 5 diz Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele e tudo ele fará Então nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor Porque só ele O negócio... O negócio está de fazer Medo, o bicho que está aí no mundo, né? Mas vamos confiar em Deus É... Vamos confiar em Deus Que o nosso Deus é o caminho, a verdade e a vida Do que ele diz a base de mal Porque não tem outra saída, só Deus mesmo Deus cuida dos seus É... E nós temos que... Levantar a tocha da vitória Confiando com Deus do céu, todo poderoso Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego É... Não se drogou diante daquela estalta, né? Nabucodonosor Nabucodonosor E... Jogaram ele na fornalha de fogo Nenhum... A palavra do Senhor diz, né? No Salmo 91 diz... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Então nós estamos debaixo da sombra do Onipotente Viajando nesse... Nessas estradas aí, nesse Brasil aí Mas Deus tá conosco Nós temos vitória, nós vai receber vitória Mas no nome do Senhor Jesus Estão vacinando aí Os caminhoneiros aí nas estradas, né? E vamos... Ontem... O vigia mesmo lá do Quatro Rodas Exato, então... Amanhã eu tô vacinando Eu vou me vacinar lá no posto Pichilau, né? Que lá no Quatro Rodas teve ontem E... Vamos... Confiar em Deus Eu já quero mandar um abraço pra Inácio, Marise Jailto, Neném Kevin Cauã Toda a galera aí do canal, viu? Tô gravando aqui Esse vídeo pra você assistir aí E saber que a gente... É um Deus que pode todas as coisas Que o negócio tá... Daquele jeito, meu irmão Faz medo mesmo Mas nós que temos um Deus, nós não tememos Nós confiamos em Deus No Onipotente ou Onisciente Porque sem fé É impossível agradar a Deus, né? Isso nós temos que ter fé mesmo Em espírito ou em verdade De levantar a bandeira da vitória Confiando no Deus Altíssimo No Deus do Céu Que pode todas as coisas Eu já quero mandar um abraço também aqui Lá no Maceió, né? O promotor Renato Promotor de venda do G Barbosa Gente boa da melhor qualidade Jorge também O Deus promotor da empresa Aqui do Maceió, né? Um abraço aí Toda a galera aí do... Do canal Deus que abençoe a todos No nome do Senhor Jesus Amém? Tô orando por vocês E vamos confiar em Deus, né? E vamos... Dar o seu joinha Ajuda o seu like Ajuda o Tonhão lá, beleza? Um abraço Deus que lhe abençoe Tudo de bom